Música Seja assim o Tretanews, então vamo direto pras notícias! O Lucas Neto e Mix Reynold voltaram a trocar farpas nas redes sociais. Depois do fusoê de ontem, o Lucas tuitou Vocês não entendem, eu posso esquecer isso e virar a página. Mas o cara se tornou a maior piada da internet de 2016. Como vou parar de zoar? Não é rancor, é humor. Enquanto isso... O youtuber brasileiro Molizani ficou completamente embasbacado Ao descobrir que recebeu uma doação de 10 mil reais de uma pessoa misteriosa. Mais especificamente, alguém depositou 9.980 reais na conta dele Após ele deixar seus dados bancários na descrição de um vídeo. Molizani então gravou um vídeo em estado de choque E pediu para quem fez isso entrar em contato. No Twitter, ele postou as seguintes mensagens Galera, eu estou bem. Me acalmei um pouco aqui. Minha mãe me deu uma força também. Amanhã não vou conseguir postar vídeo, pois não estou em condições de gravar. Me desculpem. Quando eu estiver me sentindo melhor, irei fazer vídeo. Espero que eu faça no sábado. Obrigado a todos pelo apoio e carinho. E também a notícia! O Contente acabou se envolvendo em mais uma treta. O furdúncio começou quando a Pink, do canal Seu Site Favorito, fez um vídeo desabafando e criticando o Contente. Por supostamente ter copiado um quadro do seu canal, sobre notícias de youtubers. A Pink ficou revoltada, pois algumas pessoas estavam falando que ela copiou o Contente. Quando na verdade não foi isso que aconteceu. O Contente respondeu com um longo texto nos comentários. Basicamente, Contente disse que não sabia que o canal da Pink e esse quadro existiam. E por falar em Contente, ele tuitou Estou prestes a fazer a maior loucura da minha vida. Aguardem. Do que será que ele está falando? Então é isso galera, essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E... Até a próxima!